Olá, eu sou o André e esse é o Lado B da Perfumaria trazendo hoje mais um vídeo de Reaction Box, dessa vez da Olivier Parfum que me mandou essa caixa bacana e que eu vou abrir agora para vocês. A Olivier é uma empresa da Bahia, já teve resenha no meu canal, trabalha com perfumaria indie, os perfumes muito bons. Eu fiquei até surpreso deles me mandarem essa caixa agora, não me comunicaram nada. Quando eu recebi e vi o nome, falei, ué, será que é a mesma? Como é? Opa. Falei bem preso, hein? Gente do céu. Difícil abrir. Não, eu que só estou ao lado mesmo, desculpem. Ó, tem uma cartinha. Prezado André, antes, primeiramente, qualquer outra palavra, muito grato por sua atenção para com a gente. Segundo e conforme foi seu desejo, chegamos finalmente com os produtos que agradaram sua pessoa. Esperamos que os mesmos possam proporcionar, de alguma forma, uma viagem olfativa e interessante. Gratidão, mais uma vez, pela oportunidade e carinho. Eu que agradeço a vocês pela confiança no meu trabalho e pelo carinho de vocês. Os perfumes que seguem 500ml são Quirom, Heracles e alguns decans também do Onilé, Volupia. Interessante. Muito obrigado. Nossa, eu vou abrir aqui com cuidado, gente, que tem muito plástico bolha. Poxa, não precisava. Muito obrigado, Olivier Parfum, pelo carinho, pelo mimo. A caixa, esse prateado, bem bonito, chama atenção. Bem reflexivo. E vamos que, ó, o que interessa, que são os cheirinhos. Esse aqui, ó, Heracles, o nome vem aqui embaixo. E agora vem no rótulo também, bem bacana. Frasca de 50ml. Experimentar, né, gente? Tem. Nossa. São perfumes autorais, mas eles têm uma pegada de perfumes assim. Por exemplo, se você gosta do Dylan Blue, de Versace, fatalmente irá gostar desse. E tem também um quesinho Invictus Intense. Ai, mal, que delícia. Perfumaço, gente. Em breve, resenha lá no canal Minuto Perfumado, que é o meu outro canal aí, pra quem caiu de paraquedas e não conhece. Cadê a... Deixa eu abrir aqui. Opa, fez barulho. Não se assustem. Com cuidado. Da outra vez eu fiz uma abertura de caixa, eu danifiquei a caixa. Fiquei tão chateado. É assim mesmo. Todo gordo é atrapalhado. Mesma coisa, é padrão, né? A caixa é padrão. Uma gramatura legal. Esse é o líquido mais escuro. Esse é o... Quirom. Tem Quirom. Vamos lá. Tem fita, não? Gente. A saída cítrica forte, gostosa. Bem frutada. Tem condimento. Tem nota floral. Cara, que gostoso. Esse perfume, realmente, na minha outra abertura de caixa, eu fiquei louco com ele. É muito gostoso. Em breve, resenha no canal Minuto Perfumado. Vamos abrir mais uma aqui. Aqui são decantes. Opa. Desculpem o corte no vídeo. Problema de memória do celular. Eu tive que fazer uma limpezinha para continuar gravando. Chegaram mais dois decantes. Esse aqui é o Volupia. Eu acho que é feminino. Nossa, que perfumão. Que perfumão. Esse eu não conheço. Bem diferente. E esse aqui é o Onilé. Onilé. Vamos lá. Também não vou chutar, não. Tem um quesinho de cloê, mas não vou chutar, não. Mas o Volupia, meu Deus do céu. Mais dois perfumes. Muito obrigado mais uma vez, Olivier Parfum. Em breve, resenha de lá no canal Minuto Perfumado. Muito obrigado a vocês também que assistiram até aqui. Continuem se perfumando. E se cuidando. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.